Olá, eu sou Eliakim Mendes, da TV Livro Um Zoom Literário, do grupo editorial Escortesi. Nós da Escortesi imprimimos, editamos e comercializamos livros desde 1982. Hoje, vamos conversar com o autor Dario Sepulvida, do livro Um Amor de 2.506 Anos, do seu editorial Escortesi. O livro Um Amor de 2.506 Anos, você encontra nas livrarias Azabessa, Livraria do Mercado, também na Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e na Submarine. Olá, Dario, tudo bom com você? Bom ter você aqui na nossa TV Livro. Olá, Eliakim, tudo ótimo, melhor agora em poder falar com uma pessoa tão especial. Muito feliz por me receber e desejo tudo bom. Olá, pessoal, tudo bom para vocês. Estou muito contente aqui de poder estar aqui e compartilhar um pouco sobre a minha história. Legal, você é sempre super bem-vindo aqui na Escortesi. Dario, vamos começar conhecendo um pouquinho de você, sua profissão, o que você faz da sua vida, enfim, fale de você. Sim, sou formado em administração de empresa, pós-graduado em planejamento estratégico. Atualmente, trabalho como analista administrativo, é uma empresa multinacional. Então, tenho muitos desafios aí no mercado de trabalho, junto com pessoas de vendas, referente a trabalho atualmente com vendas de veículos, e também dedicando um pouco agora sobre a escritura, sobre o meu livro. Então, muito gratificante aí com esses novos desafios. Legal, legal. E como nasceu o Dario, o escritor? Ele que era um administrador de empresas, trabalhava ali com carros, veículos, enfim. Como que vem esse homem escritor? Como que teve a vontade de falar, eu quero publicar um livro? Então, eu sofri um acidente quando eu tinha seis anos. Então, fiquei um ano internado, né? Desde jovem, tendo diversos sonhos, problemas de madrugada, assim, sem entender. E conforme você vai crescendo, aí você vai começando a entender. E aí eu comecei a deixar um caderninho no lado da minha cama. E quando eu acordava de madrugada, ia anotando, fazendo algumas anotações. E quando você vê, por incrível que pareça, saiu esse livro, Um Amor de 2.506 Anos. Muito bem. E do que fala o seu livro? Um Amor de 2.506 Anos. Isso. Então, ele fala que durante eu fiquei internado um ano no hospital, fazendo o acidente. e encontrava uma moça muito linda, né? E por ser criança, você não, você não entende. Só que, por sair do hospital, o objetivo é encontrar essa linda moça. E encontrei no colégio, estudava no colégio aqui na Zona Sul de São Paulo, no colégio Mademoiselle. Encontrei ela. E estamos juntos, né? E fazendo esses sonhos e tudo mais, eu descobri que é muito além. Esse nosso amor vem muito, muito além do que só aqui nessa vida. Então, eu falei, vou compartilhar com todos aí, que realmente é mágico. É um amor mágico. E só consegui expressar o amor que eu tenho pela minha esposa. Então, em cima desse livro, Um Amor de 2.506 Anos. Muito bem. Então, você tinha um sonho com uma mulher e depois você conseguiu descobrir que é a sua esposa atual. Como que é isso? Isso. E é ela que estava no meu lado, então, nunca deixou de ficar do meu lado. Então, até hoje, sempre juntos, nossos pensamentos sempre desconectados. Então, a gente sempre olha um pouco e fala, mas esse amor é muito além. E eu consegui, só conseguia decifrar mesmo nessas madrugadas, acordando. E assim foi sucessivamente, foi fluindo o livro, né? Bacana. Quando foi que você falou, ela é aquela mulher do meu sonho? É aquela mulher de quando eu estava internado, quando era criança? Quando você teve essa certeza absoluta? Olha, eu como sou filho de um pastor, então, é difícil você pegar a crença que eu fui criado no evangélico, né? Tudo que o meu pai me ensinava. E esse amor quebrou todos os meus paradigmas, tudo. Então, uma coisa que eu não fazia, que eu comecei a fazer, meditações. Então, com as meditações, e lá eu fui descobrindo, realmente. Mas, quando eu descobri que realmente ela é a esposa da minha vida, foi na primeira vista, no colégio, o coração já disse tudo. Então, ali foi no primeiro momento que ela me conquistou ali, e sabia que é um amor eterno. Nossa, que bacana, hein? Linda história. E o que acontecia há 2.506 anos atrás? O que acontecia? É. É, então, estão me cobrando aí, já estão me cobrando para contar os detalhes. Mas, né, eu não posso dar umas histórias aí, o pessoal já está me cobrando para sair um novo livro, para contar mais específico. Eu foquei mais específico aqui na planeta Terra, né, na terceira admissão desses anos que nós vivemos, né? Mas essa história começa lá em 455 mil anos antes de Cristo, né, com o rei Dália, né? Como, segundo minhas meditações, eu vou parar de entrar em spoiler, mas eu, foi minha primeira passagem aqui na Terra, e aquele primeiro encontro. Entendi, entendi, ótimo, bacana. Dario, e você tem ideia de quando vai sair o seu próximo livro? Já tem em mente, ainda, você quer publicar, mas ainda não sabe o quê? Então, como, atualmente, eu trabalho no mercado corporativo e de automóveis, exige muito tempo, né, então, é, para escrever um outro livro, realmente, também exige muito tempo. Então, é, para mim, é difícil entrar no tempo atualmente, né? Mas, fica aqui na mente, fica no coração, quem sabe, aos pouquinhos, sem ansiedade, né, para fazer uma coisa com amor, com carinho. Eu não gosto de fazer as coisas, assim, de imediato, né, eu quero, eu gosto de por carinho, amor, para quem lê, assim, tanto que eu recebi alguns feedbacks. Eu sei que tem uma moça que estava com depressão, ela viu meu livro e mandou um e-mail, super e-mail, assim, que ela melhorou e que ela comecei a ter uma visão mais ampla, né? Então, isso daí não tem preço, de receber esse e-mail, já pagou todo o meu tempo de trabalho para escrever esse e-mail, então, sem palavras. Bacana. Dario, vamos fazer um bate-bola jogo rápido? Tá ok. Vamos lá. Me fala uma coisa que você gosta, além de ler e escrever. Gosto de viajar, gosto de dirigir, pegar a estrada e ir para bem longe, assim, 10, 12 horas dirigindo, eu gosto bastante. Nossa, coragem, hein? 10, 12 horas dirigindo é bastante, hein? É, já dirigi 26 horas direto, assim. Meu Deus. Algum lema ou pensamento que norteia a sua vida? Desculpa, repete para mim, por gentileza. Um pensamento que norteia a sua vida? Um pensamento que norteia? Ah, natureza, não é natureza. É o outro amor que está conosco. Legal. Eu acho que eu sei a resposta, mas... Uma paixão. Gisele Laranjeira, de ouvir beira, assim. Um desafio. Um desafio agora é publicar o outro livro que a gente está me cobrando, pessoal. Então, já falo como um desafio aí. Ótimo. Um escritor do seu coração. Um escritor do meu coração. Eu faço muito do Gustavo Sebastião. Ótimo. Um livro especial que marcou a sua vida? Casais inteligentes enriquecem juntos. Muito bem. Eu quero que você me diga agora um sonho possível, mas que o Dario ainda não realizou. Sonho possível que o Dario não realizou? Isso. É, visitar as sete maravilhas do mundo. Olha, bacana, hein? Já começou com alguma? Já, já. Está no livro e no bolo da escola, né? Pode deixar, sem problema. E o futuro? O que você acredita? O futuro é maravilhoso. Estamos todos aprendendo. Infelizmente, tem essa pandemia, né? Mas o ser humano está mostrando essa união de estar conjunto. Então, isso daí é amar ao próximo. Dependente de cor, a religião. A gente tem que simplesmente amar ao próximo. São todos os seres humanos. Não só ao próximo, também os animais, a natureza. E amar o ser humano, ele sabe amar bastante, né? Então, com essa pandemia, está uma nova visão, um novo mundo. Agora, o povo está entendendo, realmente. E a natureza começou a respirar e passar o que ela precisa. Precisa estar todo mundo conectado. Então, vamos ter um futuro brilhante, porque nós estamos aprendendo. Cada dia mais... Ainda temos muito o que aprender, mas eu vejo um futuro para todos lindo, maravilhoso. Que bom, que bom. Dario, agora me confesse, qual que é o seu maior defeito? O maior defeito? Isso. Eu sou muito ansioso. Eu me cobro bastante, tenho ansiedade para terminar, para fazer acontecer. E isso acaba com a saúde, né? A gente não pode controlar muito com a ansiedade, porque haja coração. É verdade. Agora, eu quero... Eu estou curioso para saber essa resposta. Você tem medo da morte? Não, de jeito nenhum. A morte é o início da sua libertação. Olha, frase marcante, hein? Frase de escritor muito marcante. Dario, agora eu quero que você deixe um recado para os seus leitores, para as pessoas que vão vir a ler Um Amor de 2.506 anos. Enfim, fale um pouquinho aquilo que o seu coração tocar nesse momento. Ah, eu estou muito feliz de poder compartilhar a minha história, da minha esposa. Escrevi com muito carinho. E sei o que poder ajudar a humanidade, poder compartilhar. Eu gosto muito de ajudar o próximo, né? Então, sei que tem algum... Como é que seja um testinho, uma linha ali, que tocar no coração da pessoa. E a pessoa começar a entender, realmente, o que é o Amar o Próximo. O que é a Amar a Natureza. O que é... Acontece após a morte. Então, tem muitas... Muitas coisas que são fechadas atualmente, né? E, inclusive, realmente, porque a gente não estamos preparados para isso. Então, com esse livro, já está começando a revolução de preparar mentalmente as pessoas. Uma nova reviravolta aos seres humanos. Com paz no coração. E prosperidade. E união. Ótimo. Dario, muito obrigado por essa entrevista aqui na TV Livro, da Escortes Editora. Foi muito bacana a nossa conversa. Foi legal te receber aqui. E desejo muito sucesso para você e para o seu livro. Eu que desejo tudo de bom para você. Ele é quem pode contar comigo. Agradeço de coração aí por essa entrevista. E tudo de bom para você. Obrigado, obrigado. O livro, Um Amor de 2.506 Anos. Você encontra nas livrarias Asa Bessa, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e também na Submarino. Muito obrigado a todos pela participação, por ter nos assistido até aqui. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.